E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, apresentador do SBT é assassinado e corpo é encontrado em casa. Lubrasil comandava programas de entretenimento na emissora. O apresentador Luciano Batista dos Santos, mais conhecido como Lubrasil, no TV Vale do Xingu, emissora filiada do SBT no Pará, foi encontrado morto com sinais de agressão na casa onde morava em Altamira. Nessa última terça-feira, a informação foi confirmada pela rede televisiva em nota oficial. A investigação ocorre na Polícia Civil de Altamira. Abre aspas. É com profundo pesar que a Vale do Xingu comunica o falecimento do apresentador Luciano Sandrone, o Lubrasil. É com tristeza que informamos aos seus ouvintes e telespectadores a notícia. Luciano fazia parte da emissora desde 2014, à frente do programa Vale Music. Além de participar das programações da 93.1 FM. Fecha aspas. Informou a emissora em nota nas redes sociais. Abre aspas. A diretoria deixa aqui registrado o mais sincero pêsames. E deseja força à família, amigos e colegas de trabalho neste momento difícil. Fecha aspas. Concluiu a publicação. Segundo a emissora, o jornalista foi visto pela última vez no último domingo, dia 24. Quando foi à igreja, após a ausência no trabalho nos dias seguintes, colegas decidiram ir até a casa dele e encontrar a residência trancada. E chamaram a polícia após identificarem forte odor no local. O corpo de Lubrasil foi encontrado com os agentes do Centro de Perícias Renato Chaves, já em estado avançado de decomposição, com uma rede enrolada no pescoço e sinais de agressão. A suspeita é que o apresentador tenha sido assassinado ao menos 48 horas antes de ser encontrado. Segundo os peritos, foram encontrados indícios de luta corporal na residência do apresentador. Em matéria, a TV Vale do Xingu informou que as autoridades estão utilizando as câmeras de segurança dos arredores para ajudar a identificar o suspeito do crime. Em nota, a Associação dos Profissionais de Imprensa de Altamira, Transamazônica e Xingu se pronunciou cobrando elucidação do caso e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. Abre aspas. O apresentador era um comunicador descontraído e carismático. Os profissionais da comunicação esperam que as autoridades consigam elucidar o caso o mais breve possível. Uma barbaridade contra um profissional da imprensa. E um crime que, mais uma vez, abala a população dessa cidade. Fecha aspas. Afirma o texto. Muito comovente. E você, galerinha, também ficou assustado com essa notícia tão trágica? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante. E ajuda a gente num diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. E aí